Em Arassatuba começaram a funcionar mais 10 novos leitos de Covid-19 no Hospital Municipal para atender casos leves. A ideia é desafogar a estrutura da Santa Casa. Dos 10 leitos liberados no Hospital Municipal, 9 já estão ocupados. O local vai funcionar como apoio à rede de urgência e emergência, recebendo pacientes do pronto-socorro ou da Santa Casa, com casos não tão graves de Covid-19. Ou seja, que não necessitam de UTI. A Secretária Municipal de Saúde reforçou que o atendimento ao público não está liberado. A porta de entrada das pessoas que não estão se sentindo bem é no pronto-socorro municipal. Lá ele vai ser avaliado pelo médico, se for uma questão mais simples, ele será atendido, terá alta para casa. Se são casos mais complexos que requerem internação, a nossa central de regulação tem um protocolo. De acordo com esse protocolo, o pedido de internação será UTI Santa Casa, para as enfermarias Santa Casa ou encaminhado para o nosso hospital municipal. O hospital passou por manutenção com um investimento em torno de R$ 265 mil. Inclusive, teve a liberação de contratação de novos profissionais de saúde. A intenção é aumentar de 10 para 33 leitos disponíveis em breve, ajudando assim a desafogar o sistema de saúde da cidade. Inicialmente, estamos colocando 10 em operação. Essa semana já vamos para 20 e assim que terminarmos as contratações, estaremos com os 33 leitos em funcionamento.